Tô como a tal da Ruivinha do Rabetão Passando rave ou manda ela ser cola tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Vai ser só colocado Tchau, tchau